Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Uma garota tentando entender memes que só homens entendem. Lá no canal do Kleberiano, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E eu decidi pegar esse vídeo aqui, não foi ninguém que me solicitou. Mas é porque eu vi um último vídeo dele que eu reagi aqui no canal e vocês falaram... E ficaram até surpresos por eu reagir a esse canal, não sei porque é surpresa, né? Porque geralmente eu pego aqui o vídeo que me solicitam. Eu não conhecia, pelo menos eu não lembrava dele aqui. Quem pediu pra reagir, eu vi, vocês gostaram. Vi que teve bastante gente nos comentários pedindo pra ver algum vídeo dele. Então eu peguei aqui o que eu achei mais interessante. Então, bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema pra ver como é que essa garota aí da Thumb vai se sair. Porque, né, de repente vai ter um meme de fato que ela não vai entender. Pelo menos assim, pelo menos que apareça na Thumb aí, né? Quem é homem já entendeu na Thumb ali, mas parece que ela... Enfim, fez uma cara que não entendeu. Então bora ver se tem outras paradas aqui que de fato ela não vai entender ou entenda. Talvez, quem sabe. Enfim, só vamos ver, beleza? Com certeza! Mas uma coisa que eu não entendo é por que você ainda não deixou seu like nesse vídeo. Então, por favor, pega esse dedinho, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está lá. Pegue e beije à vontade. Continue aí me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Em relação sem demora, bora pro que interessa direto pro react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária. Nha, nha, nha. E fala ga... O porra de fala gamers. Caraca, tem vezes que eu erro, velho. É porque eu tenho tanto canal, tá ligado? E fala aí, galera, beleza? Eu nem tenho intro nesse canal aqui, eu nem sei qual é a minha intro, tá ligado? Enfim, gente, hoje eu estou aqui com a minha esposa, a Rebeca. Ei, Rebeca, se apresenta. Oi, e aí? É isso aí, Bequinha. E hoje eu trouxe ela, gente, pra ver coisas que só os homens vão entender, tá ligado? Só você, ó, menininho, pra você, ó, Jorge, você, Bruno, você, José, você, Miguel. Vocês vão entender, tá ligado? Porque vocês são homens, não é verdade, Rebeca? Ah, talvez eu entenda algumas coisas. É, vamos ver o quanto que a Rebeca vai entender, tá ligado? Mas enfim, já vai deixar o seu gostei, lembrando que seu pai é gay. Se inscreva no canal e caia de boca no meu pau, valeu? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. O homem vai entender isso, ó, 30 graus, 5 graus. Você entendeu? Entendi. Então explica pra gente, pode ser? Ué, que a bola encolhe. No frio? Cara, é igual a bola mesmo, credo. E realmente parece a minha, porque só tem uma, né? Não tem duas. Que? Parece minha bola mesmo, cara, fica encolhidinho. Credo. Pra quem não sabe, o saco no calor, ele fica mais pra fora, assim, penduradão. E no frio ele encolhe e vai pra dentro. Rebeca entendeu, pontinho pra Rebeca. Quando você não tem nada pra fazer. Coisa de homem, vocês moças não vão entender. E aí, Rebeca, tu entendeu? Pera. Não. Não entendeu? Brincando com a... Pô, brincando com a... Se abrindo e fechando um pau, assim, pô. Nunca brinca com a... Eu não, não tenho. Porra, sempre brinca com a... Caramba, o que é mais fácil que eu tô fazendo agora é isso aqui, ó. Todo vídeo eu brinco com a... Meu Deus. Hum, essa aqui eu quero que você analise, olha só. Uma banana com casca, né, solta um jatão d'água. E uma banana com a casca aberta, solta um jatinho d'água fino. É xixi isso? Não sei, você me diz. Eu acho que... Ah, tá. É que quando tudo tá fechado, sai muito água. E tá muito xixi. Aí quando tá aberto, sai pouco xixi, né? Exatamente. Caramba, aí, Rebeca é boa, caralho. Vocês mijam com o pau aberto ou com o pau fechado, caso você tenha fimose? Porque eu mijo com o pau assim, ó, tá ligado? Porque quando eu abro ele, sai o jatinho, é mais quesito, desconfortável. Não tem fimose, não. Os homens vão entender de cara. Uma vez no mês, todos os dias. Hum, Rebeca, me explica isso aí, tu entendeu? Não. Não entendeu? Não. Tu entendeu, Rebeca? Não. Tá rindo por quem, então, Rebeca? Se você gosta, se você entendeu, você tá sem graça. Não entendi nada, não sei. Vou deixar, então, pra vocês dizerem nos comentários, se você entendeu, beleza? É, você que se esvazia todo dia, bater naquela... Aí o negócio fica vazio ali, praticamente, fica só o mijo ali dentro. Praticamente isso, enfim. Isso aí. Deixa eu falar muita coisa no YouTube aqui, ó. Mirando ali, ó, no vaso, no meio do vaso, tá com o som ligado. Aí, mirando na esquerdinha, na lateral do vaso, o som tá desligado, tá mutado. Como a mulher também faz isso? Como? Ué, é só ajeitar a bunda assim e mijar. Pera, as mulheres também conseguem mutar o mijo, mijando na lateral do vaso? Sim. Como assim? Ué, gente, só virar a bunda de ladinho que pega na beira do lado do vaso. Que arreio, cara. Mano. Não, cara, a mulher também faz isso. Tu faz isso? Não creio. Quando é, tipo, na casa de vidro, tá assim? Não, 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 não. É porque quando dá aquele mijaiado, eu sei o de barulho, hein, né? Caralho, eu tô... Mano, eu só não sabia. Eu sempre mijo aqui, ó, na beiradinha do vaso. Eden, Eden. Você é a maior barulheira. É, cara, eu não sabia que mulher fazia isso também aí, tá vendo? Quando eu quero impressionar, quando eu tô num banheiro público assim, aquele que tem aquela divisória assim, né? Aí vai, entra um aqui, outro aqui, eu tô aqui. Aí eu dou aquela mijaiada assim, que sai aquele barulhão, tá ligado? Que aí dá pra entender que o negócio aqui é sinistro, tá ligado? Aí sai aquele jatão assim. Aí o cara do lado fala, caralho, o cara parece um cavalo, bicho. Isso aí. A Rebeca tá gripada ainda, gente. Eu peguei gripe, aí beleza, eu me curei. Aí eu fui, passei pra ela e agora ela tá com gripe também. Ela dá puta. Me desculpem, meninas, mas esses só os homens vão entender. Meu Deus. Tu entendeu? Ué? O que que tu acha que aquilo ali é? Ué, um buraco, né? Cara, olha só, me desculpe o cara que fez esse meme aí, mas eu entendi, mas não é porque eu sou homem, tá ligado? É porque eu sou doente, eu imaginei. Eu não faço isso, tá? Os homens não fazem isso, Rebeca, deixa no clave. O cara fez um buraco no... Mano, não, peraí. Sabonete pra enfiar alguma... Ele fez o buraco no sabonete, mano. Pra poder enfiar o negócio lá. Mano. Ai, que safadeza. Coisa ali que eu não sei o que é, você já deve estar imaginando. Vai que é só pra lavar. É enfiar a orelha. Ah, pra lavar o pau? Mais fácil, né? Mais fácil de lavar o pau, né? Você faz um buraco no sabonete e... Não, cara, eu acho que esse não... Eu acho que esse não é o objetivo dele, não, cara. Muito. Tem gente que faz... Vocês fazem isso, comentem aí, eu fiquei curioso agora, cara. Mano. Eu nunca vi isso, não. É a primeira vez que eu tô vendo isso. Eu também. Eu só entendi porque eu liguei os fatos, tá? Eu liguei os pontos, ó. Tem um buraco ali, ele tem um... Tá ligado? Por que não, né? Por que não botar o buraco no buraco? Meu Deus. Cuequinha de velho, assim, os ovos estão juntos. Cuequinha de box, assim, os ovos estão separados. Essa aí é a thumbnail. Ah, é por isso que você só usa a de cima, né? Mas se bem que você só tem uma. Ah, então não faz, botou. Esse meme eu não entendi, porque eu só tenho uma bola, tá? Eu não sei como que é a sensação, porque o meu ovo sempre fica no meio, né? Como eu só tenho um. Eu só uso cueca assim, cara. Eu só uso cueca de velho. É muito mais confortável que usar cueca box, cara. Todo mundo me julgou, cara. O Léo me julgou. Eu não consigo usar essa daí. O Matias me julgou. O rato me julga. Porque eu só uso essa cueca de velho. Mas é, eu nunca vou saber com a sensação de juntar os ovos, infelizmente. É. Mas o bom também é que quando eu tomo um chute no saco, eu só sinto metade da dor, né? Se eu tivesse duas bolas, ia doer em dobro, não é verdade? É só você botar um ovo de galinha pra ver como é que ia sentir dois ovos. Eu acho que não vai ser parecido a sensação, não, Rebeca. Vai. Não vai, não. Vai. Filha da puta. Ó, tá o cara aqui fazendo barba, ó. Que homem bonito. Ele foi fazer a barba e, ó, ficou um bebezão. É tu. Eu sou assim. Ainda bem que o editor não vai conseguir encontrar uma foto minha sem barba. Cara, nunca, tua vida, tira a tua barba. Meu, nossa, ai, que horror. Eu fico horrível sem barba. Jesus Cristo. Na real, de barba também fica horrível, mas sem barba fica pior, fica esquisito. Tanto pessoa sem barba, é mais estranho. Parece, sei lá, ai, que... Eu fico assim, ó? Meu pai. Pois é. Nunca vão me ver sem barba. Cara de bebezão. Eu já fiz vídeo sem barba no meu canal. Acho que já. Deixa eu ver. É, ele parece um rapaz novo, né? Parece ter aqui uns, sei lá, uns 25 anos, talvez. Enfim. Kleberiano. Deixa eu ir lá para as antigas. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha que grotesco. Ai, que horror. Olha lá, mano. Olha que estranho. Que bizarro que eu sou bem esquisitão mesmo, né? Olha lá. Olha isso, olha isso. Que horrível. Nunca, nunca vão ver sem barba. Nunca. Isso dói mais que um parco. Só os homens entendem. Nossa, só de olhar já deu. Que isso? Caraca, mano. Bem que falam que a gente quer homem e a gente sente dor via bluetooth quando a gente vê essas cenas, cara. Eu já imaginei. Ai, cara. Nunca aconteceu isso comigo, não, mano. Mas eu imagino que dor deve ser esse negócio, bicho. Ai, meu Deus. Só de ver. Nossa. Isso nunca aconteceu no meu ovo, mas eu já aprendi a ponta da fibra. Nossa, tá ligado? Eu já aprendi a fibra na escola, assim, ó. Nossa. Ui, foi horrível, cara. Eu puxei, ficou preso. Ah! Aí na hora eu abaixei e tirei, tá ligado? Sangrou, foi uma merda, velho. Nossa, que sensação. Eu tô até apertando. Eu tô apertando o peru. Vocês também apertam o peru quando vocês veem coisas assim que dói? Eu estou apertando agora, nesse exato momento. Eu sou assim também. Quando eu sinto agonia, eu aperto o peru. Eu tô apertando no exato momento aqui. Vai, só tu. Agora, só eu sou esquisito, provavelmente. Mas é, cara. Nossa, a dor deve ser horrível, velho. Caralho, mas eu aprendi a gente. Não, mas o saco eu nunca aprendi, não, velho. Chegou, pux, 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 e escolheu esse daqui, ó. Aí chegou um outro cara pra poder mijar. Aí ele foi e virou o Trollface e falou, problema, amigo. E aí, onde é que o cara vai mijar? Esse cara aqui, velho, esse cara aqui tá numa enrascada. Porque se ele mijar aqui, ele fica do lado dele. Se ele mijar aqui, ele fica do lado do Trollface. E se ele mijar aqui, ele fica do lado do Trollface. O Trollface foi um filho da puta, tá ligado? O Trollface, né? Ele realmente é o Trollface. Ele foi um cuzão. Ele podia muito bem ter escolhido esse vaso daqui. Que aí o vermelhinho podia mijar nesse daqui. E todos iam ficar certinho em fileira, tá ligado? E ninguém ia ficar do lado do outro. Pois é. Nesse caso, é nessas horas aí que eu culpo o cara que projetou esse banheiro. Custava ele colocar uma merda de uma divisória ali naquela caceta, caraca. É verdade. Colução pra isso. Se tu fosse o vermelho, tu escolhia... Ai, cara. Espera um acabar e vai. Ou se não fica do lado ali, uai. O que que tem? É só olhar pro lado. Eu ia mijar na casinha. Eu sempre mijo na cabine, cara. Eu nunca mijo no Trollface. Eu sempre entro na cabine. Você nunca mijou no Trollface? Não, óbvio que eu já mijo no Mictório. Mas sempre que eu vou no shopping, no restaurante, eu nunca mijo no Mictório. Eu vou pra cabine. É legal. O que, mijar no Mictório? É. É, mas eu prefiro mijar no vaso, tá ligado? Porque o Mictório, água respinha em você às vezes. Depende, porra. Eu prefiro mijar na cabine. Então tá, né? É que eu nunca fui, Tudor. Tu quer ir? Eu te levo. Eu quero. Eu te entendo, torneira. Eu te entendo. Ela riu, mas não tá nem entendendo. Eu entendo, mas eu desço com a gente também, uai. Com a gente o que? Com a mulher, mijo, um vai pro lado e outro. Mas como é que você sabe se você não tá vendo? Como assim? Uai, você consegue ver, tu mijando? Ué, gente, é só olhar pra baixo. Mas tá o vaso embaixo. Mas, gente, tem um buracão enorme que fica entre a perna e o vaso, óbvio que dá pra ver. Eu tô também vendo. Acontece isso também, mano. Ué, às vezes eu olho. Tu olha pro mijo quando mija? Às vezes eu olho pra você está tudo bem. Que esquisito. Qual foi? A ver se eu não tô doendo. Que esquisito. Qual foi? Vai mijar. Vai o manja mijo do caralho. Vai o fudido. Caralho, aqui é Bolsonaro, porra. Eu vou te expor, cara. Lula, Lula livre. Lula, Lula. Amo Lula. Meu Deus. Só os homens vão entender. Sete da noite, tá lá a carabina molenga. Sete da manhã, tá lá a armadura. Ok, né, cara? Por que o homem acorda de pau dura? Eu quero até entender. Eu vou pesquisar agora. Isso pode acontecer por duas razões. Ereção involuntária durante o sono e bexiga cheia. Ih, bexiga cheia. Meu cara, bexiga cheia, gente. Cara, todo dia que eu acordo, eu já vou direto mijar. Tá ligado? Eu tô com a bexiga cheia direto. Só os homens vão entender. Chuveiro Superbonder. Essa daí, se tu entender, eu te dou um 1 no 2012. Pera, 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 pera. Não, pera. Essa eu também não entendi, não. Vou ser honesto. Eu tô com a bexiga cheia direto. Só os homens vão entender. Chuveiro Superbonder. Peraí. Chuveiro... Mano, Superbonder. WTF, mano? Agora eu não entendi. Ih, rapaz. Que a gente vídeo é pra garai, aqui e aqui a gente tá... Eu não entendi. Essa eu não entendi. Superbonder. Essa daí, se tu entender, eu te dou um 1 no 2012. Deixa eu ver. Superbonder e chuveiro? Uhum, Superbonder e chuveiro. Você já fez? Já fiz. Todo mundo já fez. Não entendi. Tu não entendeu? Não. Ah, Rebeca, porque o cara tá consertando o chuveiro com Superbonder. O bagulhinho do chuveiro descolou e tá colando. Quê? Mentira. É porque quando você... O chuveiro, quando o chuveiro entra em contato com a água, ele fica com uma textura que lembra bastante Superbonder. Ele fica colando assim, ó, colante, entendeu? Ai, que creto. É isso mesmo. Essa eu não sabia. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Que tristeza. Eu tô a chorar. Eu estou em prantos. Eu estou em prantos, Rebeca. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Meu pau no seu rabo. Valeu, falou, pau, teu amor. Deixa o seu gostei e seu pai é gay. Lembrando que o canal da Rebeca tá aqui, ó. E tá na descrição também. E também o pau dela tá na tua mão. Toma cuidado. E lembrando que também na descrição tem os meus dois canais. O Kleberiano e o Kleberiano Games. Então se inscreva no Kleberiano Games, porque ela tá muito divertida. Então é isso aí. Valeu, falou, é nóis. E até o próximo vídeo. Rebequinha, alguma declaração final? Eu nunca sei fazer declaração final. Nem sei porque você perde. Não sei. Tu não sabe fazer declaração final? Não. Então cai de boca no meu porro. Bom, tá aí, amigos. Esse daí foi o Kleberiano pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction. O link do vídeo dele vai estar na descrição. Se vocês quiserem mais vídeos deles, façam igual... Caralho. Que nojo. Eu fico puto quando eu tô falando e venho a vontade arrotar. Que saco, né? Como eu estava dizendo, se vocês quiserem mais um vídeo do canal Kleberiano, deixem nos comentários. Façam igual vocês fizeram no último vídeo. Mas, de preferência, se puder, coloquem um vídeo específico dele pra gente poder assistir juntos, tá bom? É, tá bom. Mas é, realmente, esse último eu não entendi. Mas os outros foram de boa, tá ligado? Mas é isso, né? Bota aí se vocês entenderam, cara. Não, seja honesto nos comentários. Seja honesto. Bota aí nos comentários se vocês entenderam essa parada aí do último, do Super Bondi e o Chuveiro, tá ligado? Só depois que ele explicou que eu entendi perfeitamente. Mas, enfim. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Não se preocupem que lives na Twitch estarei trazendo pra vocês ainda. Se possível, essa semana. Se não for essa semana, vai ser no final de semana. Se não for no final de semana, vai ser na outra. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu.